Teu véu Você e eu, as sós e nós O amor valeu, o amor valeu por todos nós E eu, se vejo a luz que vem dos olhos teus É o que livra, meu Deus Será possível quem não entendeu O sol brilhar Amanheceu e assim se fez A luz nasceu, a luz nasceu mais uma vez Teu véu Do mesmo fio em que a vida teceu Sua fibra O céu, a cristaleira de estrelas no breu Se equilibra Você e eu, as sós e nós O amor valeu, o amor valeu por todos nós E eu, se vejo a luz que vem dos olhos teus É o que livra, meu Deus Será possível quem não entendeu O sol brilhar, amanheceu E assim se fez A luz nasceu, a luz nasceu mais uma vez O sol brilhar, amanheceu O sol brilhar, amanheceu O sol brilhar, amanheceu O sol brilhar, amanheceu